Olá, raio de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você, combinado? Tenho aqui três opções. A primeira opção é a Olita. A segunda opção é o Jaspe Vermelho. E a terceira opção é o Quartes, o Rosa. Então, mentalize a sua questão, faça uma prece, faça uma oração, faça uma pergunta. Você pode assistir todas as opções, escolher mais de uma. Ou aqui embaixo na descrição você encontra a minutagem que te leva direto para a opção que você escolher. Ok? Então vamos lá, vamos começar aqui. Com quem escolher a opção de número 1, a Olita. Vamos ver qual é a mensagem, qual é a confirmação, qual é o direcionamento. Meu Instagram é arroba irradiar-se. É muito importante a interação de vocês, curtindo, comentando, compartilhando. Se você é novo por aqui, já te convido também a se inscrever. É importante que você assista até o final e vamos lá. A morte. Meu Deus! Olha aqui a morte com a torre. E o oito de copas. Meu Deus! É vocês deixando para trás aqui. É uma transmutação. É vocês deixando muita coisa para trás. É vocês dando um salto quântico. É vocês mudando de país. É vocês saindo de um casamento de anos. De um relacionamento de anos. É vocês se afastando de familiares. É vocês fazendo mudanças drásticas. Mudanças grandiosas. Assim, tirando toda a poeirinha do tapete mesmo. É assim, não fica pau sobre pau, pedra sobre pedra. É renascimento. É um renascimento. É você... É assim... Meu Deus! Mudando da água para o vinho. É muita mudança. Gente, isso aqui é muita mudança. É você realmente virando as costas para tudo... Todo um passado. Tudo que te limitava. Tudo que te prendia. É você cortando laços. É você fechando portas. Rompendo com amizades. Saindo de um emprego de anos. É você se reinventando aqui do zero. É você se reinventando completamente. Iniciando uma vida do zero, gente. É muita coisa que você está deixando para trás. Muita coisa. Muita coisa. Meu Deus! Gente, eu tirei cinco cartas. Quatro foram arcanos maiores. Ou seja, realmente, a espiritualidade aqui... Te sustentando. Te guiando. Te orientando. É como se você estivesse percebendo que as coisas estão fluindo. Está sendo difícil. Está sendo doloroso. Mas as coisas estão... É como se você sentisse que tem alguém te carregando. Te conduzindo para esse caminho. E está. E tem. Tá? Olha só. Aqui é a eremita com o carro. É você extremamente confiante na espiritualidade. É você aqui com foco total. Com propósito. De repente, eu quero seguir minha missão de alma. De repente, realmente, agora... Eu vou atrás do que me faz feliz. Eu vou atrás de realizar esse sonho. Eu vou fazer uma viagem. Eu vou fazer uma mudança. E eu estou sendo guiado, guiada. Eu estou confiando no que eu sinto. Eu estou confiando no que eu sei. Na minha capacidade de fazer escolhas. Agora, eu vou decidir a minha vida. Por quê? Porque eu estou em contato direto com a minha espiritualidade. E digo mais. Você tem muito mais potencial do que você imagina. Às vezes, você duvida da sua intuição. Às vezes, você duvida da sua força. Às vezes, você duvida da sua conexão. Você é extremamente conectado. Você é extremamente inteligente. Você é extremamente sábio. É sabedoria. Eu estou falando aqui de sabedoria. Uma pessoa que... Uma pessoa grandiosa. Uma pessoa cheia de potenciais. Uma pessoa cheia de energia. Cheia de coragem. Mas que por muito tempo escolheu ficar parado. Que por muito tempo escolheu ficar ali, estagnado. E agora cansou. Cansei. Cansei. Não quero mais. Não sei nem por quê. Isabelle, eu não sei nem aonde que eu estava dormindo. Que eu perdi tanto tempo assim. Agora eu não quero mais. Agora eu quero correr atrás do tempo perdido. Literalmente. Né? É você aqui com pressa de viver. Com pressa de ser feliz. Com pressa de se realizar. Em qualquer âmbito, né? Qualquer âmbito, tá? Vamos ver o que mais. E repito. Você está deixando muita coisa pra trás. É muita coisa que está ficando pra trás. É muita coisa. O oito de ouros. O mundo. Outro arcano maior. De repente, aqui, alguns trocaram de profissão. Começaram a empreender. Abriram o próprio negócio. Iniciaram uma nova faculdade. Iniciaram algum tipo de especialização. De aperfeiçoamento. Eu vejo você trabalhando. É você agindo. De repente, eu iniciei agora um trabalho terapêutico. Eu estou desenvolvendo a minha mediunidade. Eu estou, né? Enfim, eu deixei um trabalho estável. Um trabalho consolidado. Um trabalho convencional pra trás. Eu rompi com tudo isso. Pra mim ter agora um trabalho que me faça feliz. Um trabalho que eu sempre quis viver. Mas eu deixei de lado. Eu segui o que a sociedade me impôs. E agora, eu realmente estou indo atrás da minha felicidade. Estou trabalhando pra viver plenamente. Ciclos que se encerram naturalmente. Né? E aqui é você com tudo, gente. O mundo é você com tudo. E realmente, né? Você indo pro mundo. Pode ser um trabalho de alcance mundial. Ou alguém que trabalha com internet. Né? Que trabalha à distância. Dez de paus. E o sol. E realmente é uma pressa aqui. Sabe? Eu não aguento mais ficar nessa situação. Eu não aguento novamente a imperatriz. Gente, só arcano maior. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete arcanos maiores. Né? De dez cartas que eu tirei. Então percebam, né? É realmente aqui a sua centelha divina. É Deus te conduzindo. É Deus falando. Minha filha, meu filho. Já deu. Vamos assumir o seu trono. Vamos assumir o seu poder. Vamos. Vamos viver de verdade. Vamos viver plenamente. Vamos ser felizes. Que é pra isso que você tá aqui. Né? E por isso que você tá sentindo toda essa pressa. É como se você quisesse correr realmente atrás do tempo perdido. Eu tô sentindo. Sabe? Eu quero fazer... Eu quero fazer tudo de uma vez. Por quê? Porque eu não aguento mais ficar nessa situação. Eu não aguento mais ficar nesse trabalho. Eu não aguento mais ficar nessa cidade. Eu não aguento mais isso. Não dá mais pra mim. É como se fosse uma roupa que não me cabe mais. É uma consciência que não me cabe mais. Eu quero mais. Eu quero sucesso. Eu quero a vida. Eu quero a comemoração. Eu quero poder. Eu quero a luz. É isso que eu quero. Eu quero expandir. Eu quero crescer. Eu quero ir pro mundo. Eu quero me jogar. E um trabalho de muito sucesso que você vai ter. Viu? Né? E aqui no fundo é Imperatriz. Né? Que realmente... Uau! Depois da Imperatriz, o quê? O as de espadas, né? Realmente você esperando aqui pra dar o seu grito de vitória. O seu grito da liberdade. Sabe? Eu consegui. Eu me libertei. Né? Me libertei da dependência emocional. Me libertei da dependência financeira. Me libertei desse lugar que me limitava. Que me calava. Né? Agora eu posso me expressar com verdade. Eu posso me impor. Eu posso defender o que eu acredito. Sabe? Eu tô livre aqui. É uma comunicação que é desbloqueada. Realmente eu gritei o mundo. Sabe? Eu gritei pro mundo me ver. Sabe? E aqui a Imperatriz tem isso de espera, né? Eu tô esperando pra dar a luz a algo. E você vai dar a luz. Olha aqui. Né? Estou esperando para revelar uma situação. Estou esperando para colocar um projeto em prática. Estou esperando uma resposta. Uma realização. Né? A Carta da Imperatriz é muita fertilidade. Ou seja, isso que você vai iniciar aqui vai ter um progresso sem medida, assim. Você não tem como calcular o quanto isso vai ser bom pra você. É um caminho que será surpreendente a cada passo. Por quê? Porque você vai descobrir cada vez que você pode mais. Que você consegue e merece mais. Sabe? É realmente uma vida nova. Completamente nova. Completamente diferente. Completamente mais ampla. Em todos os níveis. Todos. De dinheiro, de amor, de espiritualidade, de matéria, de tudo. Até o seu estilo de roupa pode estar mudando. Seu estilo musical pode estar mudando. Seu gosto pra comida pode estar mudando. Porque é uma mudança. É como se você fosse quase tornar outra pessoa. Tá? Você tá se aproximando de pessoas que de repente você nunca imaginou. Se aproximar. Seu círculo de amizades está mudando. Né? Seus gostos estão mudando em tudo, assim. Em tudo. Em tudo. Tá? De repente vícios ficando pra trás. É grande o negócio aqui. Vamos tirar uma mensagem final pra vocês. Se você ainda não interagiu aqui embaixo. Curte, comenta, compartilha. Que é muito importante aqui pro canal. Viu? Vamos lá. A felicidade é uma questão de equilíbrio interior. Conquiste-a usando o coração, a razão e a justiça na mesma medida. É o que você tem feito, né? É o que você tem buscado fazer. Entrar em alinhamento. Tomar atitudes conscientes. Tudo. Tudo de bom pra você. Tá? Então é isso. Se você vai parar por aqui. Um grande beijo. E se você vai continuar aqui comigo assistindo os outros montinhos. Vamos lá pra quem escolheu a opção de número dois. Então pra quem escolheu a opção de número dois. Dois, né? Dois. Jaspe vermelho. Vamos ver aqui qual é a mensagem, conselho ou direcionamento pra vocês. Meu Instagram é arroba irradiar-se. Se você é novo por aqui também já te convido a se inscrever. É importante também que você assista até o final. Curte, comenta e compartilha a sua interação. Também faz toda a diferença por aqui. E vamos lá ver qual é a mensagem pra vocês. Dois de ouros. Seis de espadas e dez de espadas. Eu estou realmente... Pode ser a continuação do monte de número um. Tá? Mas aqui eu realmente estou fazendo o que precisa ser feito pra finalizar. Eu tomei a decisão. De repente estou passando por um processo de divórcio. Pedir a minha demissão no meu emprego. Estou cumprindo o aviso prévio. Estou trabalhando pra finalizar. Eu estou juntando dinheiro pra mudar de cidade. Estou juntando dinheiro pra mudar de país. Estou trabalhando... Estou, né? Tirando cidadania. Estou juntando dinheiro pra fazer uma faculdade. Eu tô... Eu quero mudar. Eu tô indo embora. Aqui é uma viagem mesmo, gente. Estou me afastando de algo. Estou virando as costas. Estou principalmente de algo que me machucou. De algo que me fez mal. De algo que me limitou. Estou saindo. De repente alguém aqui descobriu uma traição. E tá saindo. Pediu o divórcio. Acabou com o casamento. Mas é uma situação que não dá mais pra continuar. Porque o 10 de espadas é assim. Ou é você por você. Ou é você por você. Porque do jeito que tava, na situação que tava, você não continua mais. É você saindo, pulando fora. Precisando... Nem tudo está perdido, né? Mas você precisa sair disso agora. Não dá mais pra perder tempo aí. Não dá mais pra perder vida aí. Não dá mais pra se perder aí. É hora de você iniciar a sua jornada de cura. A sua jornada de reencontro com você mesmo. A sua jornada de revitalização. De recuperar os seus sonhos. De recuperar as suas partes perdidas. Essa carta também traz uma energia de luto. De dor. Eu sinto muito ter que deixar tudo isso pra trás. Eu sinto muito. Eu vou sentir falta. Não tá sendo fácil abandonar tudo isso. Não tá sendo fácil me afastar disso. Mas eu vou fazer isso. Eu escolho isso. Por quê? Porque eu reconheço que é o melhor a se fazer. O melhor pra quem? Pra mim. Pra minha saúde mental, psicológica, emocional. É o melhor pra mim. E eu preciso deixar isso pra trás. Eu preciso, né? Respirar novos ares. Conhecer novas pessoas. Eu preciso me reinventar de alguma forma. Me reconstruir de alguma forma. Eu preciso me libertar dessa ilusão. Eu preciso encontrar... É assim... Quem sou eu de verdade? E agora? O que eu vou fazer? Aqui é um... A carta da lua... Sempre fala de algo oculto sendo revelado. Por isso também tem essa energia de alguém que descobriu uma traição. Ou você foi apunhalado pelas costas no trabalho. Ou você descobriu alguma fofoca. Alguma intriga de alguém muito próximo. Familiar. Amigo. Ou realmente uma traição conjugal. Né? Já descobriu, gente. Não tô falando que ninguém vai descobrir. Não tô falando isso. A energia que tá se manifestando é de algo que já aconteceu. Porque nós estamos lendo o passado. Tá? Então, assim... Entendam. E aqui, ó... Realmente... É... É como se você... E aqui é o set de outros, né? É como se você estivesse esperando. Realmente eu estou planejando essa mudança. De repente eu ainda não tenho a quantia de dinheiro suficiente. Né? Aquele processo ainda não saiu. Sabe? A divisão de bens ainda não saiu. Aquela causa trabalhista ainda não saiu. E eu tô esperando algo. Algo está sendo preparado pra mim. Uma decisão está sendo preparada. Uma resposta está sendo aguardada. Eu estou esperando. Né? Porque é isso... Através desse algo que eu tô esperando. Do momento certo que eu tô esperando. Enfim... Isso aqui é algo que não tá saindo... Na velocidade que você gostaria. Da forma que você gostaria. No tempo que você gostaria. Né? De repente eu tô esperando os documentos... Enfim... E o oito de ouros, né? Realmente é o que eu ia falar, né? Eu ia falar assim... De repente eu tô esperando a resposta dessa bolsa de estudos. Né? A resposta da minha cidadania sair pra mim. Né? Porque aqui eu tô me aperfeiçoando. Eu estou trabalhando. Eu estou fazendo uma nova faculdade. Um novo curso. Um novo trabalho. Eu estou me reinventando. Né? A carta do oito de ouros é o trabalho. Mas pode ser o trabalho... É o dia a dia. É o trabalho diário. É o que eu faço no agora. Ou seja... E isso também com o seis de espadas. Por quê? Porque o seis de espadas... Também tem esse progresso lento. Não é? Porque essa energia de luta. Essa energia do reencontro. Essa energia de você abandonar pra atrasar o que te feriu muito. Não é de hoje pra amanhã que você se reconstrói, se recupera. Não é, gente. Tá? Então assim... É uma jornada. Dia após dia. Né? Então eu estou trabalhando diariamente aqui pra me reerguer. Eu estou... O amor próprio é uma escolha diária. Né? A confiança, a fé é praticada diariamente. Não é um lugar que chega e acabou. Não. É dia após dia. Escolha após escolha. Passo após passo. Né? A estrela. Hum... O dois de copas. Vou aceitar. O oito de paus já ficou várias vezes aqui no fundo do deck. Que é o quê? Você vitorioso. Você respirando novos ares. É... É... Com novas perspectivas, né? Depois de muita conturbação, depois de muita dor, depois de muita dúvida, incerteza... Você é vitorioso. Você é vitorioso. Três de paus. A carta da estrela, gente, é você se reconectando com a sua espiritualidade. É você se reconectando com o seu brilho. É você brilhando. A carta da estrela. É você, de repente, descobrindo um potencial mediúnico que você se torna um canal. Você é um canal de manifestação. Né? Você tá recebendo uma energia do céu e tá manifestando na terra. Então, de repente, esse impulso que eu estou sentindo, ele vem do céu. É a minha, é o meu eu superior que está me enviando, que está me potencializando. Porque eu tô precisando ser muito forte. E essa força que eu estou sentindo, que eu estou vivendo, ela vem de Deus. Ela vem de mim. Mas é... Essa força é sua. Mas é uma versão sua muito mais elevada. Que você está descobrindo agora. E dia após dia você vai descobrir ainda mais. Tá? Aqui nós temos o encontro, né? Que é o dois de copas. É uma conversa. É realmente um date, né? De repente, tô paquerando alguém novo. Mas pode ser uma reunião. Fiz uma entrevista de trabalho. Né? Tô esperando a resposta. Fui chamado pra uma entrevista. Fui chamado pro encontro, né? Fui chamado pra uma conversa. Materializei uma conversa. Né? Uma conversa às claras. Enfim. Tá? Aqui tem um encontro que vai acontecer. E que você espera por isso. Por esse encontro. De repente, é aquela conversa que eu preciso pra realmente botar de vez o ponto final. Né? Botar as claras. Falar tudo que eu penso. Né? Ou fui chamado realmente pra essa entrevista, pra essa bolsa, né? Às vezes pra fazer uma bolsa também tem que fazer uma entrevista, né? Tá? Ok? E aqui o três de paus, né? O três de paus é você... Aqui o três de paus com dois de copas, né? Como que eu não percebi isso? O três de paus é o magnetismo puro, gente. Então, de repente, aqui eu também tô atraindo pessoas alinhadas com a minha alma. Minha família é eletromagnética. Minha família é de alma mesmo, né? Eu estou trabalhando pra viver esse amor predestinado. Tá? Estou trabalhando pra ter essa profissão que ressoca a minha alma, que vibra na minha alma, que eu amo fazer, né? Aqui o três de paus tem realmente você olhando pra um novo horizonte, você idealizando. De repente, eu estou olhando pra... Eu tô trabalhando pra esse encontro. De repente, eu tô comunicando com alguém de outro país. Tô comunicando com alguém de outro estado e tô trabalhando pra ir pra esse encontro, né? Porque eu estou olhando à distância, estou olhando além mar. E o que tem além mar? Olha aqui. O encontro. Alguém que vem de longe ou você que vai ao encontro de alguém que tá longe. Tá? Mas tudo isso é associado com a estrela. Ou seja, a espiritualidade te apoiando, te incentivando, né? Por esse caminho. Te guiando por esse caminho, né? E você se encontrando nesse caminho, tá? Aqui nós temos o cinco de paus. Que fala dessa energia de... Engraçado, né? Porque o sete de pentáculos é a energia central de vocês. Fala de quê? Da paciência. Você precisa ser paciente. O cinco de paus é um cuidado também. É uma outra carta que fala de ter paciência. Cuidado com a reatividade. Cuidado com a pressa. Cuidado com o que fala. Cuidado pra não se desgastar com brigas que não vão te levar a lugar nenhum. Cuidado pra não perder a razão. Não falar demais. Cuidado com a reatividade. Tudo isso essa carta diz. Então, assim, pense muito antes de falar. Principalmente nessas questões aqui de justiça, né? Pense muito antes de agir, de falar qualquer coisa. Pra que você não perca a sua razão. Pra que você não perca a sua vitória. Pra que você não dificulte as coisas. Então, cale. Engole. De repente, né? É como se você precisasse ficar quieto um pouco. De repente, você vai ser testado aqui. De repente, vão armar uma situação pra que você realmente fale e perca a razão. Por quê? Porque eu falei cale, né? Você viu que eu falei e depois fiquei pensando. Mas cale? Porque às vezes, gente, eu tô aqui fazendo a leitura. Vem uma mensagem e eu solto. Na hora que eu falo, que eu percebo o que eu falei. E olha aí. Pode ser que você passe por uma situação assim. Você vai ser colocado em uma situação. Que você vai falar algo. A tendência vai ser você falar algo e nem perceber. E depois que você falou, já sabe. Puts, não devia ter falado isso. Então, cuidado. Cuidado com o que você fala. Tá? Aqui, realmente, o 10 de copas. Que é o encontro de almas. É o encontro predestinado. É o encontro com uma pessoa predestinada. É uma união que acontece em vários planos. E você realmente se reinventando. Transformando a sua vida. Indo pra uma nova jornada. Pra uma nova vida. Onde você está no controle. Onde você sai da dependência. Onde você sai de ser... Algo... Descanteio. Assim, você volta a ser o protagonista. Ou a protagonista da própria vida. É você realmente dominando a si mesmo. Dominando as situações. Dominando... Essa jornada toda aqui. É você se reinventando. É você renascendo. E, novamente, a força que vem dos céus. O seu alicerce aqui. A força traz aquele alicerce da fé. Ninguém te para. Porque quem te impulsiona é Deus. Então, não tem como ninguém te parar. Perceba, né? E, realmente, aqui é um término que acontece pro novo início. Novamente, o divórcio. Eu corto um laço. Eu corto algo que me prende a outra alguém. Eu corto. Vamos ver a mensagem final pra vocês? Se vocês ainda não interagiram aqui embaixo, é muito importante, viu? Vamos lá. Qual é a mensagem final pra quem escolheu o jaspe vermelho? O aviso. A carta é 27 do Baralho Cigano. Que é a carta que fala de mensagens, de contratos, tá? De acordos. Compartilhe suas alegrias. Não deixe para amanhã para dizer o que vai em seu coração. Na vida, não se deve ficar preso a sentimentos que não trazem paz e felicidade. Perdoe. Esqueça as mágoas. Reconcilie-se. Ceda e encontre o caminho da felicidade. Comunique-se. Uau! Você viu que falou aqui de reconciliação, né? Pode ser alguns aqui finalizando um casamento e reconciliando com alguém de um passado distante. Alguém da sua infância que volta, né? Ou realmente essa reconciliação pode ser o reencontro de almas, né? Que nós falamos aqui, tá? Então é isso pra vocês. Se você vai parar por aqui, um grande beijo. Nos vemos na próxima leitura. Mas se você vai seguir aqui comigo com os próximos montinhos, vamos lá para o montinho de número 3. Então pra quem escolheu a opção de número 3, quartes do rosa. Vamos ver aqui qual é o conselho. Qual é a confirmação ou o direcionamento pra vocês. Meu Instagram é arroba irradiar-se. É muito importante a sua interação aqui embaixo, curtindo, comentando e compartilhando. Se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever. E é claro, é importante também que você assista até o final. Dois de ouros e o sol. E o cinco de pentáculos. Tirar mais. Nove de ouros. Sete de paus. A morte. A roda da fortuna no fundo. Uma mudança drástica aqui pra vocês. A energia central de vocês, gente, é o sete de paus. Que fala de você mostrar suas habilidades ao mundo. Junto do dois de pentáculos, é assim, eu preciso mostrar por que que eu tô aqui. Eu preciso defender, eu preciso fazer o que eu preciso ser feito. Pra quê? Pra defender o meu território. Pra defender o meu trabalho. Pra defender o meu cargo. Pra defender o que eu acredito. Pra defender algo. E por mais que o mundo esteja contra mim. E por mais que pareça que eu esteja em desvantagem. O universo está me impulsionando a enfrentar. Está me dizendo, vai. Por mais que pareça que você está em desvantagem. Não tem chance. Você vai vencer. Por quê? Porque a espiritualidade está ao seu lado. Então faça o que precisa ser feito. Enfrente e ultrapasse esses pequenos obstáculos. De repente, eu preciso trabalhar aqui por um grande obstáculo. De repente, eu estou passando aqui por uma dificuldade financeira. Estou passando por uma provação. Olha aqui, nós temos o cinco de ouros. O cinco de ouros é a migalha. É o deserto. É a dificuldade em algum âmbito. É a dificuldade financeira. É aquele relacionamento que já está assim. Sabe? Mas veio junto da morte. Ou seja, isso aqui está prestes a se fechar. Esse ciclo de provações está prestes a se fechar. É algo que vai ser transformado. É algo que vai ser renovado aqui pra você. Ok? Ok? E junto da carta ainda da roda da fortuna que está embaixo. É como se fosse o destino agindo na sua vida. E é engraçado por quê? Porque nós abrimos aqui com a carta do sol. E a carta do nove de ouros. São duas cartas excelentes. Mas o que acontece? Elas estão antes disso tudo. Elas estão na energia do passado. Ou seja, eu realmente aqui conquistei algo já. Nós não estamos falando de algo que você não... Pode ser, por exemplo, eu abrir um negócio. Eu iniciei um novo trabalho. Só que eu estou passando por uma crise. Algo vinha acontecendo muito bom. Eu vinha já colhendo. Meu trabalho vinha progredindo. Porque aqui eu já estava conquistando. Eu já conquistei algo aqui. Aqui na carta do nove de ouros. Eu já conquistei. Eu já realizei. Eu já colhi. Eu já estou colhendo os frutos de algo que eu plantei. Eu já conquistei o meu espaço. O meu trabalho com o sol é um trabalho de sucesso. É um trabalho de renome. Eu estou progredindo. Mas aqui vem uma crise. Porque na energia de presente de vocês é o sete paus. Eu preciso mostrar. Eu preciso me renovar. Eu preciso defender o meu trabalho. Eu preciso lutar pra que isso continue. De repente surgiram novos concorrentes. De repente surgiram novas pessoas aqui. E eu preciso defender. Eu preciso me reinventar aqui. Pra vencer esse período de dificuldade. Pra vencer essa crise no meu trabalho. Eu preciso deixar pra trás uma velha forma de agir. E eu preciso reinventar mesmo. Eu preciso reinventar a minha empresa. Criar novas metas. Criar novos projetos. Sabe? É algo nesse sentido. Ou seja, eu tinha algo muito bom que vinha crescendo. Mas surgiu uma crise. E agora o universo tá falando assim. É a hora de você se reinventar. É a hora de você provar que você pode mais. É a hora de você mostrar as suas habilidades. Usar a sua criatividade. Né? E a morte também tem essa energia, né? Do renascimento. Né? É algo que finda. Um velho padrão que finda. Pra que um novo padrão se manifeste. Pra que um novo caminho se manifeste. Então de repente aquilo que a gente acha que é... O nosso fim. É o recomeço de uma história ainda maior de sucesso. Né? É o início, né? É o recomeço para uma história que vai ser de maior sucesso. Entende? Vamos ver o que mais. Olha aí. O 10 de paus. Né? O mago. Mostre suas habilidades. Você tem a capacidade e o poder de passar por isso. Por mais que você não saiba muito bem como agir. Como fazer. Por onde ir. Cuidado com caminhos ilícitos. Cuidado com atalhos. Não é na rapidez. Não é por qualquer caminho. Nem de qualquer jeito. É usando a estratégia. Tá? O mago. Ele domina a própria força. Ele domina o próprio potencial. É muita criatividade. É muito magnetismo. É um novo início. Ou seja. Se você já vinha tendo sucesso antes dessa crise. Depois disso. Você vai ter mais sucesso ainda. Mais sucesso ainda. De repente. Com o seu trabalho ainda. De repente. Eu vinha trabalhando. Minha empresa atuava só em determinado ramo. De repente. Depois da crise. A gente ampliou. É. Para vários ramos. Ampliou o nosso público. Algo aqui. É você se reinventando. Algo aqui que vinha muito maçante. Você achou que você não. Você. De repente. Ainda está achando. Que você não tem capacidade de passar por isso. Está pensando em desistir. Está pensando em largar de mão. Mas aqui. O mago vai te dizer. Você vai conseguir. Você tem todas as ferramentas que você precisa. Você tem todo o potencial que você precisa. Não desista agora. Por mais que pareça pesado demais. Você vai conseguir. Puta. Tem hora que dá um palavrão aqui. Olha só. O seis de pau. Gente. Vocês estão entendendo o que é o seis de pau? O seis de pau é o sucesso profissional. É o reconhecimento profissional. É você sendo aplaudido. É você sendo. É assim. Glorificado. É o triunfo. Gente. É o triunfo. É o sucesso. Olha só. Amar eles que vêm para bem. Isso aqui também pode ser tudo por conta da pandemia. A pandemia fez com que muitas empresas precisassem se renovar. Então aqui você vai ser aplaudido. Olha só. O seu trabalho sendo reconhecido. O seu esforço sendo reconhecido. Você tendo fama aqui. Você tendo renome. E olha só, gente. Você fecha a porta para a crise. Que é o cinco de ouros. E você abre as portas para quê? Para o sucesso. Para a abundância. Para a prosperidade. Para o reconhecimento. Então por mais que agora pareça que não há saída. Por mais que agora você se sinta pisando em ovos. Se sinta assim. Tem até uma energia de cautela demais. Eu não sei muito bem como ir. Você vai celebrar. Olha aqui. O quatro de paus. Eu celebro novas alianças. Eu celebro novas conquistas. Eu celebro novas parcerias. Tá? Uau. Poderosa essa leitura, hein? Não tenha dúvida, gente. O mago com seis de paus. Gente, pelo amor de Deus. Vai com tudo. Não sei como. Mas você vai conseguir. Você vai descobrir um trunfo na manga. Você vai ter um insight. Você vai ter algum trem aí. Se você já teve, vai por aí. Se você já está trilhando, vai que vai. Que você vai vencer. Tá? Vamos ver a mensagem aqui final para vocês. Pode ser uma pessoa se reinventando. Se não for profissional para você. Pode ser, por exemplo. Eu estou me reinventando como pessoa. Né? De repente eu fui demitido e eu passei pelo deserto e agora eu estou indo para um novo emprego. Né? Estou indo para um novo e profissionalizando em uma nova área. Sabe? Precisei provar a mim mesmo, a minha própria força e agora eu vou que vou. Então, vai adaptando aí para o seu caso. Vamos ver a mensagem final. Qual é a mensagem final? Para quem escolheu o quartzo rosa. Caiu uma na mesa. Eu vou aceitar só essa aqui, tá? Essas aqui que viraram, não. Que viraram três aqui, né? Mas eu vou aceitar só que caiu na mesa, tá? É hora de preparar a terra para plantar novas sementes. É o momento de mudança, de libertação do que é supérfluo no sentido material e espiritual. A ação de podar, arar e semear as sementes é só sua. Tenha certeza que a colheita, colheita, será abundante de felicidade. Lembre-se, é importante distribuí-la. Ok? Novamente, aqui, essa mensagem é associada à carta de número 10 no Baralho Cigano. Que é a carta das transformações, né? Da foice, tá? E uma carta de número 1, né? Na numerologia que fala realmente desse novo início. Ok? Então, se prepare para o sucesso. Porque ele já é teu. Ok? Então, é isso. Um grande beijo. Não esquece de interagir. Tchauzinho e até a próxima leitura.